Opa, aqui ela é um chimene, seja bem-vindo ao vídeo de hoje, seja bem-vindo ao canal. O vídeo de hoje ainda é relacionado ao livro O Poder da Ação com o tema sobre comunicação. Hoje a gente vai falar um pouco sobre padrão linguístico e como o padrão linguístico que a gente tem afeta diretamente a nossa vida. Ele diz que alguns autores de física quântica dizem que tudo está relacionado, tudo está interligado, tudo se conecta. E assim o que a gente fala, o que a gente pensa e o que a gente sente cria a nossa realidade, afeta no nosso lado, tanto físico quanto do nosso lado emocional. Assim nós criamos a nossa realidade com base naquilo que a gente comunica para os outros e aquilo que a gente comunica para nós mesmos. Lembrando que aquilo que a gente externaliza, aquilo que a gente comunica para os outros, reflete em nós mesmos. Logo, temos que estar atento ao nosso padrão linguístico. E o que é padrão linguístico? Para Paulo Vieira, o conceito de Paulo Vieira, padrão linguístico é a repetição sistemática do mesmo conjunto de palavras, frases e falas que dizemos audível e verbalmente, como também as falas e pensamentos que mentalizamos como verdades sobre nós mesmos e sobre o mundo à nossa volta. Então, a gente já sabe a importância do padrão linguístico e de como isso afeta a vida da gente significativamente. Então, o que é que é necessário fazer? Duas coisas básicas. Primeiro, cessar a enxurrada de palavras negativas que nos invadem. Cessar o padrão linguístico anterior. E a segunda etapa é substituir o modelo antigo por um novo padrão linguístico, um padrão linguístico corrigido, aperfeiçoado e ultrapositivo. Daí é que se há necessidade de implementação dos cinco passos, dos cinco passos para criar um novo padrão linguístico através de um sistema de repetição. Repetição. Passo 1. Identificação. Identificação dos padrões negativos que você produz no dia a dia, seja um padrão negativo audível, verbalmente ou apenas uma mentalização. Você pega uma caneta, pega um papel e ao longo da semana você vai percebendo o que é que você fala de negativo ou o que você pensa de negativo e vai escrevendo. O ideal é que você escolha uns 10 padrões negativos. Passo 2. Após a identificação dos padrões negativos, você vai, ao lado deles ou abaixo deles, identificar os prejuízos causados. Também vai trazer ao campo da consciência todos os prejuízos causados por aquele padrão negativo. Por exemplo, imagine que você estuda para um concurso público e não consegue aprovação. Normalmente, algumas pessoas tendem a dizer que fulano passou porque era inteligente. E algumas tendem a dizer diretamente que não, eu não passo, eu não sou inteligente. Então, quando você identificar esse padrão negativo, por exemplo, se você diz que não é inteligente, você vai descrever o prejuízo. Prejuízo. Não consigo passar em concurso público. Você pode ter o seguinte padrão negativo. É difícil ganhar dinheiro. Eu não consigo ganhar dinheiro. Prejuízo. Eu não consigo ganhar dinheiro. Outro padrão negativo. É difícil manter um relacionamento. Relacionamento é difícil. Prejuízo. Eu não consigo manter o meu relacionamento. Então, passo dois, identificar o prejuízo decorrente daquele padrão negativo que você assume costumeiramente no seu dia a dia. Passo três. O passo três consiste basicamente no início do tratamento. Ou seja, você vai pegar esse padrão negativo e vai anular o padrão negativo, substituindo por uma nova crença, substituindo por uma nova programação mental. O que você vai fazer? Vai escrever exatamente o oposto. Por exemplo, se você costuma dizer que não é inteligente, você vai dizer, sim, eu sou inteligente. Vai escrever exatamente o oposto. Vamos supor que você tem um padrão negativo de dizer que não consegue ganhar dinheiro. Então, você vai escrever exatamente o oposto. Sim, eu consigo ganhar dinheiro com facilidade. O dinheiro vem para mim com abundância. Você vai escrever isso mesmo que pareça irreal ou impossível. Então, para cada um padrão negativo que você escreveu, você vai escrever exatamente o oposto, mesmo que pareça irreal ou impossível. Feito o passo três, o início do tratamento, após ter escrito o oposto de todos os padrões negativos que você escreveu, você vai iniciar o passo quatro, que é uma técnica de neuroassociação. E o que é isso? Você vai fazer uma associação no seu cérebro de toda palavra negativa, todo pensamento negativo a um desprazer. E como você vai fazer isso? Você vai colocar uma liga no braço, uma liga de amarrar dinheiro e toda vez que você pensar, toda vez que você falar, toda vez que você mentalizar algo negativo, alguma palavra, alguma frase negativa, você vai puxar a liga e soltar para sentir dor. O objetivo disso é fazer essa neuroassociação. O cérebro vai associar toda a negatividade a um desprazer e, posteriormente, essas negatividades vão diminuir, já que há essa associação a um desprazer. Posteriormente, você não vai sequer precisar da liga. Essa substituição de algo negativo por algo positivo vai ocorrer de forma automática. E até o vídeo meu, o link está aqui em cima, falando sobre resiliência mental. Substituição de algum pensamento negativo automaticamente por um pensamento positivo. Então, essa é a técnica da neuroassociação. Puxa a liga toda vez que sentir um pensamento negativo ou falar algo negativo e solta para sentir dor, para o seu cérebro associar essa negatividade a um desprazer. E, por fim, o passo 5, que é a fase dos exercícios. Ou seja, você vai ter que exercitar, você vai ter que escrever e verbalizar. Como? Você deverá escrever 50 vezes cada novo padrão positivo que você fez. Por exemplo, se você escreveu, eu consigo ganhar dinheiro com facilidade. Você vai escrever a folha de papel com a mão, eu consigo ganhar dinheiro com facilidade. Você vai fazer isso 50 vezes para cada novo padrão positivo. É uma reprogramação mental através da repetição. Só que tem um detalhe. Para cada padrão positivo que você escrever, você vai ter que verbalizar. Vai ter que lê-lo em voz alta no mínimo 4 vezes. E esse exercício, essa repetição é fundamental. Imagina alguém que tem um padrão linguístico negativo. Que a repetição ao longo dos anos até o dia de hoje não vai conseguir mudar esse padrão apenas tendo consciência da existência dele. É necessário a substituição por um novo padrão positivo. E isso ocorre através dessa técnica, onde a repetição escrita mental e verbalização do padrão positivo. Espero que realmente façam esses exercícios de reprogramação mental para mudança, para um novo padrão linguístico. Porque isso realmente afeta a nossa vida. Isso afeta a nossa qualidade de vida mudando para melhor. Isso muda nossas crenças. Consequentemente, muda as nossas ações. E por fim, muda os nossos resultados. Espero que tenham gostado. Se gostou do vídeo, curte o vídeo. Porque isso ajuda na valorização do canal. Ajuda na valorização do vídeo. Compartilha o vídeo com seus amigos, com seus parentes. E até o próximo vídeo. Tchau! 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma